No dia 1º de maio, Dom Eduardo Malaspina foi ordenado bispo auxiliar da Diocese de São Carlos. A Rede Vida acompanhou toda a cerimônia de ordenação. Certamente, muitos telespectadores gostariam de saber como acontece a nomeação de um novo bispo. Quem vai nos explicar é Dom Antônio Carlos Altieri, arcebispo emérito de Passo Fundo, que também estava presente na missa de ordenação episcopal. O candidato, a maioria das vezes, é o último que sabe. Não é ele que escolhe. Então, a vida normal dele, de padre, se ele já é padre, ele recebeu o diaconate, que é o sacramento da ordem em primeiro grau, o sacerdócio em segundo grau, e ele está engajado numa pastoral, numa paróquia, num serviço, vivendo às vezes um carisma, se ele é religioso, como é o caso que sou salizeno. E a igreja, na sua parte organizativa, humana, através do anúncio, e dos bispos, e dos padres, e até leigos, que são consultados sigilosamente, colocam os motivos, os destaques, e o anúncio depois apresenta três nomes desses escolhidos para o Papa. E o Papa é que vai definir a pessoa certa, enviada, para aquele lugar que está necessitado da presença de um pastor. E quem acabou? O candidato é avisado uns 10, 15 dias antes de ser publicada a sua escolha. Bem-humorado, Dom Eduardo Malaspina, conta como recebeu a nomeação pelo Papa Francisco, no dia 4 de março, data que não sairá da memória do novo bispo. Toda vez que a gente é chamado para servir a igreja, a gente pensa muito sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o sim generoso. Então é verdade que o Papa Francisco pede que a gente escreva uma carta de próprio punho, dizendo se você está disposto a servir realmente. Então, o sim é carregado de muita responsabilidade, de muita fé, de muito amor à igreja, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao serviço, aos pobres, àqueles que mais precisam, aos nossos diocesanos. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.